Fala tigres e tigresa, quem fala é eu e hoje eu vou gravar mais um vídeo de batalhinho assim ó, aqui ó, tô com embalagem hoje, aqui ó Rubble, o Chase Rubble é, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe aí bastante sugestões de brinquedos e jogos que eu posso jogar e deixa eu ver as notificações e dê like tá, vamos começar por esse do Rubble, ah eu já mostrei a coleção aqui ó só esse aqui, já volto, peraí, cadê aqui gente, cadê, eu não entendo mais satisfatório do meu rosto eu tô conseguindo abrir, aqui ó, aqui ó Deus, é sério gente, vou ver por cima peraí, peraí, depois de mim mesmo aqui ó nossa vou tirar fora aqui tá aqui olha nossa 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 repetido o aqui gente, nem vou abrir eu tirei o colorido Vamos para o próximo Que é o Chase Caramba Então é sempre muito, gente Ai Isso aqui Acaba machucando Jesus Gente, está Albert Eu só falei Olha, parece que eu não entendi Vou puxar o copinho Vou puxar o shampoo Acho que eu estou nessa Aqui, olha Ela está correndo Não sei Olha, vem aí vocês pelo momento Eu vou ver para cima Prometem Quem é, quem é Eu tenho, não sei De novo Repetido É a Sky Não acredito Eu não quis virar Tá, agora eu vou abrir O Urban Ah, consegui Consegui, consegui Consegui, consegui Consegui, consegui Consegui Será que eu já tenho isso aqui? Vê aí, gente Ó Aqui, agora vocês vejam que eu não vou abrir Quem é, quem é? Vou ver agora O macho O macho Eu já tenho ele Aqui, não vai ficar muito louco Não vai ficar muito louco É o dia 3 da tarde E eu não vou mostrar a coleção Peraí Peraí Então, olha São esses aqui, ó Que eu tirei Repetido Beleza, gente Eu tirei esses 3 aqui, ó Que eu já sei Repetido Então Foi, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Então Eita Tchau